A polícia russa prendeu duas manifestantes durante um protesto gay não autorizado dedicado ao vencedor do concurso Eurovisão da Canção. A vitória da drag queen austríaca com Chita Wurtz provocou uma onda de hostilidade contra os homossexuais na Rússia, país que adotou uma lei controversa sobre propaganda para homossexuais menores que causou fortes críticas no Ocidente.